Famílias vítimas de violência física, negligência, abandono, ameaça, maus-tratos e discriminações sociais do município de Rosário podem contar com dois órgãos públicos de proteção, CRAS e CREAS. Essas são as siglas do Centro de Referência de Assistência Social e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que realizam a proteção social básica e proteção social especial às famílias ou indivíduos. O CRAS é o Centro de Referência Básica e o CREAS é o Centro Especializado de casos mais específicos, casos de violência, casos de violação. Então assim, há um fluxo que nós precisamos estar, o atendente precisa estar ciente, aonde vier, mas todos trabalhamos em conjunto. Caso o CREAS precise do cadastro único, o CRAS precisa do cadastro único e assim a gente vai colocando cada caso no lugar. E hoje, qual a maior demanda? CRAS ou CREAS ou está tudo ali envolvido? Com certeza, está tudo envolvido. O CREAS nós temos uma demanda muito maior, por quê? São famílias que são assistidas, são acompanhadas. O CREAS tem uma limitação. E aí a coordenadora vai explicar muito melhor sobre essa limitação de quantidade de pessoas, porque são casos bem específicos, bem... que a gente pode dizer assim, não pode ser que nem o CREAS. O CREAS é algo que a gente trabalha não só com uma pessoa, mas com toda a família em conjunto. E nós temos o serviço de convivência, nós temos o PAIF, que são as mulheres que recebem aquela cesta verde, são todas acompanhadas. E o CREAS é algo específico mesmo, que chega com demanda da juíza, da promotora, da delegacia, do conselho tutelar. E é isso. O CREAS é responsável pela prevenção de situações de vulnerabilidade ou de risco social. Já o CREAS trata das consequências e acompanha as famílias e indivíduos que sofrem violação dos direitos ou que estão vivendo situação de violência. Na verdade, as demandas do CREAS, a maioria, elas chegam através de situações que são encaminhadas, tá? Pelo conselho tutelar, por exemplo, pela delegacia, pela promotoria, pela defensoria. E tem também as demandas espontâneas, né? Que são as demandas que vão de forma mesmo aleatória, que vão em busca de informação, que são pessoas em situação de violação dos direitos. Então, é muito bom esclarecer como é que é que funcionam essas demandas, né? Que tem a proteção social básica, que é dentro do CREAS, e a proteção social especial, que é dentro do equipamento CREAS. Então, o CREAS, ele é o centro de referência especializado da assistência social, que atende demandas de violações, tá? Situações que já aconteceu, né? Já, a violação já ocorreu. Então, precisa de uma equipe especializada para estar atendendo essa demanda, estar dando suporte, acompanhando, tá? Porque tem a questão do PORTE também, que é o PORTE 2, que é o nosso município, o município de Rosário. Então, a gente atende um percentual, uma média de até 50 famílias por mês. Existe também um sistema, né? Um sistema operacional que a gente, que a política de assistência social, ela repassa e a gente precisa também estar preenchendo esse sistema. Então, são essas demandas que a gente já faz acompanhamento durante um mês, durante um período, dependendo da situação. A gente orienta, encaminha, acompanha durante o tempo, como eu estou falando, e encaminha para outros setores, caso seja necessário, tá? Então, é um tempo para poder fazer esse acompanhamento, demanda um certo tempo. De forma geral, o objetivo dos dois equipamentos existirem é para promover ações de enfrentamento de situações de risco e de vulnerabilidade, e também descobrir novas potencialidades nos usuários. Mas, cada um deles tem sua especialidade. O CRAIS, por exemplo, é especialista em enfrentar esse tipo de situação e promover ações que unam família e comunidade. O Centro de Referência de Assistência Social, ele tem como principal público famílias em situação de vulnerabilidade, onde a gente acompanha essas famílias através dos nossos serviços e programas. Dentre eles, eu posso destacar o Serviço de Convivência, o PAIF, que é a porta de entrada do CRAIS, nós temos também o programa Criança Feliz, e lá também nós atendemos essas famílias através dos nossos serviços e benefícios, que eu posso citar o Cadastro Único, o BBC, que é o Benefício de Prestação Continuada, tem o Parcelírio Interestadual, então, são diversos serviços e programas que nós atendemos essas famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade, justamente para que elas saiam dessa situação. Clarissa, e na cidade de Rosário, como que é observado tudo isso? As pessoas realmente procuram bastante o CRAIS, como é o perfil, geralmente, dessas famílias? Bom, é importante eu destacar uma coisa, que, infelizmente, muitas pessoas procuram o CRAIS, às vezes, pensando que é somente a Sexta Verde, que é o programa de aquisição de alimentos, que as pessoas popularmente conhecem por Sexta Verde, mas isso é um equívoco. O CRAIS não tem somente esse serviço, é um dos principais, atualmente, no nosso município, mas são vários serviços. O CRAIS é a porta de entrada para essas famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade, que, às vezes, eles nem sabem que têm direitos, não sabem que existem esses serviços no município, então, é até importante que faça até um apelo à sociedade que procurem o CRAIS para conhecer os serviços que são ofertados aqui, que não fiquem com esse pensamento de que só é Sexta, ou que é só cadastro único, não. A política de assistência é muito rica, então, é importante que a sociedade procure os equipamentos para ter conhecimento, para saber dos seus direitos. Olha, hoje, no nosso Instagram, nosso Instagram oficial, nós publicamos todas as nossas ações, nossos encontros do PAIF, que atualmente nós temos grupos de mulheres, de acompanhamento, grupos de mulheres, de idosos, tem o serviço de convivência, que é onde nós atendemos crianças e adolescentes, então, todas as nossas ações do CRAIS, não só do CRAIS, mas de toda assistência, nós publicamos, principalmente, no nosso Instagram oficial. E qual é o arroba, né, para quem quiser procurar, quem quiser se informar mais? Bom, vocês podem estar acompanhando as nossas redes sociais, que é nosso Instagram, é Semas Rosário, onde lá nós publicamos os nossos encontros, as nossas entregas, as nossas programações, e é um Instagram que está bem movimentado, que a gente tem postado diariamente as nossas ações, e é importante que a sociedade acompanhe.